Bom, o segundo pedaço vai pro meu pai. Tá todo torto já, não adianta ajudar, é uma besta. Acabar perdendo a pensão da Carmen, que eu tava cavando pra ele. Bom, e o terceiro pedaço... Bom, eu gostaria de dizer antes disso aos amigos que hoje... Hoje é o dia mais feliz da minha vida. Ou melhor, hoje é o dia mais importante de toda a minha vida. Vinha comer o bolo. Pois. Eu gostaria de dizer também que a minha filha... A minha filha Marina... A minha filha é o tesouro da minha vida. A minha vida não tem estado fácil, eu tenho sofrido demais. Pai, chega. Pera, deixa o pai falar. E a pessoa que tem me ajudado, a pessoa que tem me apoiado diante de todo esse sofrimento, de toda essa dor... Tem sido a minha filha. A minha filha Marina. E apesar de todo o sofrimento da minha separação... Eu tô muito feliz daqui... Estar aqui ao lado daquela que será sempre... A mulher da minha vida. A minha querida Carmen. E pra encerrar... Eu gostaria de dizer também que eu tenho muita esperança. Aliás, eu tenho... Absoluta certeza que um dia a verdade vai prevalecer. Aí então todos nós... Todos nós seremos felizes novamente, juntos. Felizes... Galera. Acreditação. Acreditação. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá.